Família Dinossauros Querida, cheguei! Esta floresta será removida para a construção de 10 mil casas populares. Oi, bom dia, Dino. Bom dia, Roy. Como foi o final de semana? Eu planejei dois dias bem divertidos. Ah, é? Mas cheguei em casa e me lembrei que tinha filhos. Então teve que mudar os seus planos, não é? Ah, não! Aumentei o volume da televisão para não ouvir os monstrinhos gritando. Você é um cara de sorte, Dino. Tem uma família bonita e uma televisão com um sistema de som mais do que perfeito, não é? É, eu me orgulho muito da televisão. E como foi o seu final de semana? Bem, eu sou o Márcio Solteiro, então você sabe, meu final de semana foi totalmente diferente do seu. Claro. Eu vi televisão sozinho. Entrem já aqui os dois asquerosos repugnantes! E que posso ajudá-lo, patrão? Dancem. Dançar? Agora! E aí 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 E aí